Pelas, dê a mão para quem me calmar, acalma, adeus Olhe para você primeiro, então depressa, esquece o eu A sua mão, tanto sem vacilar, para o galileu Lindo no livro, nas escrituras, muitas vezes tremo Quando eu leio sobre aquele que purificou o templo Pois os fedilões, os compradores, eram iguais e os ao que sou também Veja então quem não sou, aquilo que eu poderia ser Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Dê a mão para quem me calmar, acalma, adeus Olhe para você primeiro, então depressa, esquece o eu A sua mão, tanto sem vacilar, para o galileu Minha mãe aos sete anos me ensinou a orar a Deus E quando estou dos joelhos é quando eu sinto o céu O meu pai contou-me de um caminho que conduz a cidade de amor sem par E mostrou-me o suficiente para triunfar Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Dê a mão para aquele que ao mar acalma, adeus Olhe para você primeiro, então depressa, esquece o eu A sua mão, tanto sem vacilar, para o galileu Dê a mão, dê a mão, sua mão para o galileu Jesus é o lírio do vale Achei um bom amigo, Jesus o salvador O escolhido dos milhares para mim Tu nos vales é o lírio, é o forte mediador Três da torre e me guarda-se Consolador, amado, meu protetor do mal O escolhido dos milhares para mim Aleluia dos vales é o lírio Estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim Pensei que Cristo em glória, em breve voltará Tu o céu, o lar, prepara para mim Ali com os venidos, minha alma cantará Grandes coisas o Senhor fez por mim Consolador, amado, meu protetor do mal O escolhido dos milhares para mim Aleluia dos vales é o lírio Estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Se eu perguntasse aqui, quem vive em trevas, em aflições, eu sei que todas as mãos iriam se levantar Porque todos nós ainda vivemos na terra Mas podem ter absoluta certeza de que há um vale de muita paz e de muito amor lá nos céus Nos esperando, só nos aguardando para que nós possamos andar por esses vases e por essas montanhas juntamente com Jesus Compensarás, compensará estarmos lá Compensarás, compensará estarmos lá Compensarás, compensará a sua face Compensarás, compensará a sua face Não escondar as mãos irá se levantar Não escondarS, compensará a sua face Não escondar as mãos irá se levantar Não seremos mais triste lágrimas Doce paz irá reinar Com o coro de anjos cantaremos lá Compensará estarmos lá no lar Compensará, enfim, a sua face vai Sua graça então cantará E sentir o seu eterno e santo amor Compensará estarmos lá no lar Compensará estarmos lá no lar A paz do céu encheu meu coração Maravilhoso e sublime pra mim Assim nunca me esquecerei Dia glorioso em que a Cristo eu vi E o coração me entreguei Ó precioso amigo e é Salvou-me da perdição Dia das culpas da fé Pra me trazer com pleno perdão A paz do céu encheu meu coração Quando Jesus me deu a salvação Quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim arregou A paz do céu encheu meu coração Grande esperança Grande esperança Jesus já me deu Que não desvanecerá Amorosa morada do céu Que pra vida será Tudo porque neste dia feliz O meu Senhor aceitei Grandes riquezas Grandes riquezas e conselheses Das mãos dignas alcancei A paz do céu encheu meu coração Quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim arregou E a luz em mim arregou A paz do céu encheu meu coração A paz do céu encheu meu coração Vem com o Fábio Vem cá Fábio na frente O Fábio atualmente Ele tem 19 anos de idade E eu gostaria de saber Fábio Quando que você começou a estudar piano Ou teclado Uma pergunta que muitos fazem É diferente o piano e o teclado? Alguma São poucas diferenças do método de aprender As vezes o teclado Você aprende só dedilhar com a mão direita E com a mão esquerda só acordes No piano você aprende com as duas mãos É só essa diferença E quando que você começou a estudar o piano e o teclado? Com sete anos Sete anos de idade E foi difícil para você estudar? Olha Os estudos Realmente os estudos mesmo de piano Não é muito tipo sabe? Mas o que eu gostava mesmo É quando eu tinha Quando eu pegava aquelas músicas assim Quando começava Pegava uma música que eu gostava Outra que eu gostava E assim fui desenvolvendo Mas eu fiz quase que sem perceber E você toca piano ou você canta também? Os dois também Os dois? E quando que você começou a cantar? Foi a mesma faixa em Itália ou não? Com três anos Três anos? É Em falta de eu começando a cantar num coralzinho Eu era mais ou menos desse tamanho assim perto dos outros E eu tava ainda de shorts assim com a beca assim Tem foto lá Desde os três anos de idade você cantou em coral na igreja? Você sempre cantou na igreja ou cantou fora também? Assim em músicas populares? Pra ganhar dinheiro ou teatros ou algo assim? Não Só na igreja Só na igreja Só na igreja E você pretende continuar tocando sempre na igreja? Ou você pretende dar concertos? Não sei Na França Na Inglaterra Em algum lugar assim Pretende fazer alguma coisa assim ou não? Não O que eu pretendo é Inclusive eu pretendo fazer faculdade de música De piano E Só que é o seguinte Eu tava em dúvida Em qual das duas faculdades que eu ia fazer Ou Música Piano Ou Veterinária Também gosto bastante Mas Daí eu falei Não Acho que o que lida mais assim Que eu posso ser mais útil na igreja Acho que é a música No piano, né? Daí eu falei Não, então eu vou fazer essa Então eu não olhei por dinheiro Eu olhei pela Pela Circunstância assim de ajudar na igreja Então por isso eu decidi fazer faculdade de música É Você disse que você gosta também de veterinária, né? Gosto Qual animal que você mais gosta? O leão Leão? É... O Fábio gosta do leão Outro dia nós fomos numa feira de cães e companhia E lá tinha um leão pra tirar fotografia O Fábio queria entrar na jaula pra tirar a gente pro leão, né? Achei... Achei meio esquisita a ideia, mas... É loucura Eu gosto muito Você gosta do leão, né? É... E... É... Você pretende sempre ser um missionário? Como você se sente? Como missionário? Eu me sinto muito feliz e realizado Eu acho que isso é o mais importante Que... É... O importante é o seguinte Você pensar em... Em ajudar o máximo Entregar o seu dom pra Deus Que Ele te guie Que... Necessidade você não vai passar comida Falta de dinheiro Você não passa Com toda certeza Seja no ramo que for Se você se dedicar a Ele Ele não deixa você passar necessidade E... Me gostaria de saber também É... Quais são as suas atividades do dia a dia? Bom... Atualmente eu estou estudando Pra ver se eu entro na faculdade, né? De piano Na Unicamp E também estou dando aula junto com a minha tia Que não pôde vir hoje É... Eu toco e ela ensina, né? Aulas de canto e de piano E regência também E... Eu gostaria que você desse agora Um incentivo Pra quem gostaria de aprender a tocar piano Qual incentivo que você daria pra eles? Acho que o maior incentivo que você poderia dar É tocar uma música no piano Então nós vamos ter um solo Ao teclado Ao teclado Piano Que música que você irá tocar? Ah... Fala aqui o microfone Bom... Esse hino É... Ele é um hino Um pouco antigo É... O nome dele é Mocidade Adventista Mas o rângel É recente Atual Então é um hino que pode incentivar Tanto as pessoas mais idosas Quanto as mais jovens Esse é a dívida Para todo mundo Quem gostar do hino Depois que ele acabar de tocar Pode fazer um aceno Jota pra ele, tá? Se gostar só Se não gostar não precisa É... Obrigado... A CIDADE NO BRASIL 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 Há muitos anos atrás, nós tínhamos o trio Alvoradinha E os componentes do trio Alvoradinha também estão aqui É o Fábio, o Fernando e eu E o trio começou quando eu tinha 12 anos O Fernando tinha 11 e o Fábio tinha 6 anos de idade Com o trio Alvoradinha, nós tivemos várias participações em igrejas No Mato Grosso e em outros estados também Então, teve uma vez, nós estávamos cantando numa igreja no Mato Grosso Sem guiar no céu, leão, carneiro e urso também Elefantes brincarões em selva e vem Macaquinhos a subir, as costas das girafas Criança ao céu, o bom lugar é feito pra você Os roupados a correr, infelizes vão Chimpanzés a se esconder, o de correr atrás do leão Os roxos a escorregar nas ruas de Orupel Criança ao céu, o bom lugar é feito pra você As meninas vão poder afogar o leão Os meninos vão sorrir ao leão da cruz Vou se ofendiazar, como a vida diz Criança ao céu, o bom lugar é feito pra você Se você não é criança e tem cabelos brancos Se o rosto já não é bonito e as rugas já são tantas Alegre-se e veja o que vai acontecer No céu você se sentirá criança outra vez Com o coro de anjos nós havemos de cantar Pelas ruas de ouro bem felizes a passear Não podemos compreender, não cabe em nossa mente Criança ao céu, o bom lugar é feito pra você Criança ao céu, o bom lugar é feito pra você Fui convidado a uma festa no céu Fui convidado a uma festa no céu E você pode ir também Lá haverá uma mesa bem grande Comida, comida, eu sei Um grande bolo, muita melancia Sei que haverá pra você também Venha comigo à festa no céu Quero ver você lá na festa no céu Muitas usadas daremos na festa no céu Eu irei e fomos também Jesus, quer você também Jesus, quer você também Fui convidado a uma festa no céu E você pode ir também Lá haverá uma mesa bem grande Com muita comida, eu sei Um grande bolo, muita melancia Sei que haverá pra você também Venha comigo à festa no céu Venha comigo à festa no céu Quero ver você lá na festa no céu Muitas usadas daremos na festa no céu Eu irei e fomos também Jesus, quer você também Eu irei e fomos também Eu irei e fomos também Você já pensou como Deus vê Meninos temperatas Com olhos bons os ver Pois os ama assim demais E quando lhe pedem perdão A sorrir os perdoa No mesmo instante as faz feliz E assim nos abençoa Você já pensou como Deus vê Meninas temperatas Com olhos bons as ver Pois as amas assim demais E quando lhe pedem perdão A sorrir as perdoa No mesmo instante as faz feliz E assim nos abençoa Você já pensou como Deus vê Meninas temperatas Com olhos bons os ver Pois os ama assim demais E quando lhe pedem perdão A sorrir os perdoa No mesmo instante as faz feliz E assim nos abençoa No mesmo instante as faz feliz E assim nos abençoa Tenho certeza que vocês já viram Muitas pessoas falando aqui na frente Mas criança é difícil ver falando aqui na frente, não é? É mais difícil ver uma criança falando aqui na frente Por exemplo, no sábado de manhã Eu sei da história de um menino Quando ele tinha nove anos de idade Ele já estudou em casa E a mãe dele ajudou ele E ele veio e falou aqui na frente No sábado de manhã, sabia? Eu também sei de várias crianças Que doem mais ou menos do tamanho de vocês Já pegavam um folhetinho E levavam para o colega, para o amigo Começavam a contar para os amigos A história de Jesus As histórias da Bíblia Vocês sabiam que quando Jesus viveu aqui na terra A primeira vez que ele foi para o templo Foi para a igreja Ele tinha doze anos Então ele quis mostrar com isso Que Deus não chama só as pessoas adultas Para vir e trabalhar para ele Lá na escola Ou lá com seus amigos Lá com seus vizinhos Com seu colega Com aquele que não conhece Jesus Você pode falar de Jesus para ele Da maneira como você vive Quando você vai comer alguma coisa Você faz oração antes Da maneira como você fala com ele Você quase não briga com ele Todas essas coisas Podem mostrar para o seu colega Que você ama Jesus E que isso é muito bom Ele pode amar também Vocês tem que saber E ter isso bem em mente Que Jesus não chama só os adultos Mas chama as crianças também Para ser missionário para ele Um dia Cristo me falou Não espere crescer Pra ser então Um missionário Em tudo que você fizer Mostre como sempre deve agir Um missionário Pessoas de além mar Estão a procurar O nosso bom Jesus Com muito ardor Se entregue plenamente Ao Cristo tão somente Assim nos guiará O Salvador Um dia Cristo me chamou Um dia Cristo me chamou Ame aos outros ensinos Como ser um missionário Na escola Na escola O do meu labor Vou viver como ele E assim serei Um missionário Por nós a que sofreu E a vida já nos deu Pedindo em troca Apenas nosso amor A todos quer salvar Pois lá no eterno lar Empre um lugar para você Um dia Cristo me chamou Não espere crescer Pra ser então Um missionário Um missionário Um missionário Um missionário Fernando, eu gostaria de conversar um pouquinho agora com você Eu sei que... Eu sei o que você faz, mas o pessoal aqui não sabe Eu gostaria que você contasse um pouco do seu dia a dia O que é mais ou menos É bem corrido e bem cansativo Mas é gostoso Eu gosto do que eu faço O que você faz? Eu dou aula de inglês, português e de música Inglês, português e música E qual desses três você gosta mais? Por ordem de prioridades Eu coloquei primeiro inglês Porque normalmente as pessoas falam Eu dou aula de português e inglês Mas eu falo que eu dou aula de inglês e português Porque eu primeiro aprendi inglês Depois português Mas... Peraí, deixa eu... Não é bem assim, deixa eu explicar Eu aprendi a falar português, normal Mas quando eu entrei na faculdade Eu entrei para aprender inglês Não, quer dizer, eu já sabia inglês Mas eu entrei para aumentar inglês Porque eu queria aprender mais do inglês Então eu entrei e eu me dediquei muito para o inglês E o português eu esqueci E o ano passado eu comecei a gostar de português também Eu me dediquei E aí eu comecei a aprender e agora eu já sei Então o que eu gosto mais é do inglês E para você, inglês? Desde criança eu sempre gostei Sempre foi fácil Sempre eu vivia com o dicionário embaixo do braço Sim, principalmente essas crianças Era o meu hobby Eu vivia com o dicionário embaixo do braço E para todos os lugares que eu ia Eu ficava como será que é aquele inglês E procurava saber Eu sempre tive aquela curiosidade Não sei quantos já tiveram curiosidade De abrir um dicionário de inglês E tem, no comecinho de cada palavra Tem umas letrinhas esquisitas Parece grego lá na frente E por curiosidade eu comecei a pesquisar O que seria aquilo E descobri que era a pronúncia da palavra Então eu começava a estudar com aquelas pronúncias Então eu escutava fitas E aí eu escutava Ah, é aquela palavra que eu vi Então esse som aqui Que parece um eixo com a cabeça É esse som Então eu começava a imitar E escutando as fitas Eu fui aprendendo E várias pessoas que vinham dos Estados Unidos Eu começava a conversar E ficava rolando a pessoa E falando, falando com ela E ela Pô, dá um tempo E eu falando em cima É uma injeção E comecei a aprender E aí eu fui aprendendo E acabei E qual o seu maior O que você mais gosta de fazer? É falar inglês? É, de mexer com inglês De dar aula De falar De usar inglês De mexer com inglês Isso é a coisa que eu mais gosto Você gosta também de cantar, é claro? Gosto Você começou com quantos anos? Eu devia ter aproximadamente uns 5 anos E você sempre foi afinado? Não Quer dizer, eu não me lembro Porque nessa idade você não se lembra Mas o que me contaram Foi o seguinte Quer dizer, o resultado O que aconteceu comigo Quando eu tinha 12 anos de idade Desde, acho que uns 8, 9 anos Eu e o Emerson Frequentávamos uma escola de regência Da minha tia Então todos os domingos de manhã A gente ia para a escola de regência Aprender a reger E aprendia também a cantar lá e tal Mas a gente tinha uma escola à parte De canto com ela também Um horário separado E eu nunca soube de nada E um dia a gente estava lá Na aula de regência E a tia estava ensinando Uns outros rapazes a cantar E a gente estava escutando lá atrás E tal Então eu olhava E vi uma criança idosa Eu só sabia o que era desafinar E o que não era Então o meu pai começou a desafinar Na frente E o Emerson começou a dar risada E eu falei Nossa, que tristeza Nossa, deve ser duro Se desafinar Eu ficava pensando Eu ficava pensando E a minha tia pegou E falou Bom, eu vou provar Para vocês Que não existe Pessoas desafinadas Mas existem pessoas Que não tiveram oportunidade De aprender a cantar E ela falou Fernando, vem aqui na frente Olhei para a cara dela Assim, assustei E falei Pode falar, tia Aí eu pensei Vai mandar eu cantar um solo Alguma coisa assim Tudo bem Ela falou Esse garoto aqui Era desafinado Eu olhei para a cara dela E falei Não, não acredito, tia Aí ela falou Era assim E aí que ela contou a história Para mim lá na frente Aí que eu fiquei sabendo Que desde quando eu era pequeno E aí que eu acabei entendendo Algumas coisas que elas faziam Quando eu era bem menor Tinha uns